Fala aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem! Galera, olha só, hoje eu vou levar vocês para visitar o terreno da família do Cupido, lá onde vai ser construída a nova casa. Não é segredo para ninguém que a próxima casa a ser construída, conforme foi prometido, é a casa da família do Cupido, após a finalização de qualquer uma das três, Deusa, seu Francivaldo ou Dona Esmeralda. Quando terminar uma e a equipe estiver disponível, a gente imediatamente começa a casa do Cupido. E aí ele está fazendo a limpeza novamente do terreno, ele sempre está limpando lá, organizando tudo direitinho. Parece que o seu Antônio está presente, que é o pai do Cupido, e o seu irmão também. E nós estamos indo nesse momento acompanhar, buscar na verdade a Isabela. Temos uns presentes para entregar e precisamos que a Isabela e a Ana estejam presentes. Então vamos, nesse momento, buscá-las. E o pessoal que ainda não assistiu e não sabe que a família do Cupido tem um terreno, você vai ter a oportunidade de visualizar nesse momento. Gente, sempre que a gente visita ali, onde vai ser a construção da futura casa, há um mix de emoção, porque a gente vê que é um evento muito aguardado. A gente sente que é algo muito aguardado pelos espectadores, por mim, por vocês e principalmente pela família. Então o nosso vídeo vai se resumir à nossa ida até o terreno. A gente vai abrir umas caixas de presentes que já estão lá esperando e mostrar para vocês. Vamos sonhar um pouquinho, tá bom? Hoje é dia de sonhar. Eu peço a você, nesse momento, que deixe o like nesse vídeo, deixe um comentário. E é isso aí. Isabela! E aí, tudo certo? Tudo ótimo. Como é que tá Isabela? Como é que tá Lauana? Como é que tá a expectativa? Tudo jóia? Tudo jóia. Nós vamos pra onde agora? Lá pro terreno. Lá pro terreno. A galera tá fazendo a limpeza lá, né? Isso. Show de bola. O que a senhora até preparou? Puscoes com ovo. É mesmo? Sério? Sério. Não tô acreditando. Meu Deus. Vou te ajudar a levar. Posso? Pode. Vai carregar o neném? Gente, olha o presente que a família recebeu. Tá aqui, ó. Não posso falar mais nada. É o próximo vídeo. Caraca, é isso tudo, é? Isso. Show de bola. Vamos levar. Tem um prato, Isabela? Os meninos tão lá trabalhando, né? Tá tudo, colocou o colher aí dentro? Coloquei já. Tem copo aqui dentro? Tem, na torcida de plato. Menina, tem tudo aqui dentro. Chica. Vamos lá. É muito importante. Deixa eu levar essa garrafa. E eu fecho a porta. Pronto. Tchau, gente. Amo. Legal, cara. Feliz demais por essa família. Pessoal do canal, tá perto. Tá perto, hein? Gente, o fim de tarde aqui nesse bairro é maravilhoso. Deem uma olhada aí, ó. Como é que é lindo. Como é que é lindo. São quase 18 horas aqui. E é um negócio muito chique. Vamos lá? Fechou a casa direitinho? Fechou. Bora. Ah, Isabel, eu tava comentando com o pessoal que sempre que a gente vai no terreno, é um, sabe, uma mistura de emoções. Porque não é só vocês que estão aguardando a construção dessa casa, mas o pessoal que tá acompanhando. Eu, acho que tá todo mundo muito ansioso. E a tua expectativa, como é que tá? Vixe, tem que passar do canal ansioso pra começar a aula. Nossa, cara, que maravilha. Show de bola. Vamos subindo aqui. Galera, o terreno fica bem pertinho dessa casa que eles moram atualmente. E a gente tá chegando lá e um minuto. É bem pertinho. Tamo chegando, galera. É logo ali na frente. Deixa eu ver, olha lá, o pai do cupido. O pai do cupido eu conheço. O irmão do cupido, de chapéu. E o cupido sumiu. Tá ali aparecendo. E aí, garotinho. Oi. Como é que tá? Bom demais. Tá bom? Bom. Vamos chegar pra cá. Vamos entrando. Rapaz, já tá praticamente todo mundo. Galera, o terreno é tudo isso aqui, ó. Daqui até lá onde tem aquele foguinho lá. O seu terreno grande. Seu Antônio. Opa. Tudo jóia? Beleza. Que bacana encontrar o seu meu filho. Que bom, né? Tá ajudando o cupido na limpeza. Na limpeza aqui pra fazer a mansão. A mansão. Verdade. É isso aí, garotinho. E aquele garoto aí? O que você me trazendo é o almoço, a janta. É a janta, papai. Ah, então que bom, né, rapaz? Quem trabalha tem fome, né? Teu irmão? É mesmo. E aí, doutor? É o meu irmão. Se importa pra você aparecer no canal? Não. Não. Show de bola. É o mais velho. Cumprimentar o senhor aqui. Prazer, Paulo. 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 Muito prazer. O Paulo também tá dando uma força aí pro irmão. Ajuda aqui no meu irmão aqui. Nossa, que maravilha, cara. Bacana. Obrigado aí pela parceria, viu? Deus abençoe. Na hora. Vamos aqui no cupido? E aí, pai, como é que tá? Tá bom, não é? Vou botar o cupido que seja a bela feita. Bota aqui no meu irmão aqui. No meu irmão aqui. Bom que tá mais perto do eito aqui. Quem chegar primeiro... E aí, Paulo. Vamos fazer que nem lá na roça. A comida no pé do eito. Quem chegar primeiro, ó. O neguinho saia fazendo a vareja. Show de bola. Aí. Deixa eu botar aqui. E aí, bom? Bom demais. Queria que tu apresentasse pro pessoal, né? Muita gente ainda não viu. Não viu. Mas aqui vai ser palco da construção da nossa futura casa. Futura casa. Vem cá, Isabela. Fica aqui do ladinho do Romulo. A casa do... Vamos mais pra cá? Porque parece que tem muita formiga. Tem não. Tem não? Tu tá de bota, cupido. Tem não. Ele tá de bota. E a gente tá em sandália. Vem cá. Vem pra cá. Vamos. Vamos. Fica tranquilo. Vamos. Isso. Vem mais pra cá. Aí tá bom. Aqui a gente já consegue ter um cenário legal. O pessoal trabalhando lá atrás. Gente, olha. É... Como é que tá a expectativa do cupido? O coração tá vivo a cada dia que passa, né? A alegria da gente é imensa. A felicidade, cara. A gente já fica imaginando. Cada tijolça vai ser colocada aqui. E pra mim é... Sensação de sonho realizado, cara. Eu... Às vezes é até ruim pra gente dormir, porque... A gente bate nervosismo. Só da gente pensar. É mesmo? É. O que a gente já passou, né, amor? Já. Agora a gente já tá começando a conseguir realizar nosso sonho. Começa a dar limpeza. É que nem o pai tava falando agora. Após isso aqui agora tá... Por enquanto tá só o barro. Daqui um dia tá a casa não levando. Só a casa não. Com o uso. Muda demais. Nossa, cara. Que maravilha. E o terreno é isso aqui, como o pessoal já viu, né? Atrás de vocês. Dizer a vocês, ao cupido e à Isabela, que está mantida a nossa promessa. Qualquer uma das três casas que terminarem, automaticamente inicia a casa do cupido. Certinho? Certinho. E eu tava conversando com a Isabela, que a gente tá tão ansioso quanto vocês. Eu acredito que a gente tá ansioso demais, cara. A gente tá feliz, né, amor? Mas, apesar de ser tão novo, a gente é tão jovem ainda, mas... Tem um futuro pela frente, né, cara? Tem a lauaninha. As pessoas abraçarem a nossa casa aí. A gente tá feliz demais. O pessoal abraçou vocês, né? O pessoal gosta muito da família de vocês. É um casal, assim, que a galera realmente gostou. Pela simplicidade, primeiro lugar. Segundo lugar, por você ser um rapaz trabalhador, a Isabela também correndo atrás do objetivo dela. Então, é uma galera que busca. O que mais me deixa, assim, fascinado nas famílias, o que mais me deixa fascinado das famílias é ver a vontade de crescer, a vontade de vencer. Eu acho que esse é o primeiro ponto pra que o canal, ele se achegue de uma forma igual foi feito aqui na casa do Rômulo. É quando a gente enxerga aí que a pessoa é a primeira a querer, definitivamente, uma mudança. Falando em mudança, vocês acham que a vida de vocês mudou? Mudou. Mudou. Como? Mudou o quê? Mudou tudo pra melhor. Mudou tudo pra melhor. A gente, pra falar a verdade, a gente não tinha nada. O que a gente tinha era um colchão, que a gente, o que a gente ainda tem, o que a gente tinha era esse colchão, a cara e a coragem. E a vontade, vontade de ter alguma coisinha, de ter nossa casa, cara. A gente se aquietar no nosso canto. De ter nossas coisas, mas... A gente, muito, já há dois anos e pouco de luta, muita luta a gente, mas ela mora na casa de um dia, aguentando as coisas, e é difícil, né? Tá perto. Mas tá... A gente tá... Mas tá perto. Feliz demais da gente, tá conseguindo vencer essa batalha, e... tá realizando o sonho. Olha como é que tá, é lógico, da molequinha nossa. cara, que bacana. Porque o que a gente tá fazendo aqui, a gente não... Porque vocês tão ajudando aí, vocês tão ajudando, nem a mim, nem a Isabela, não. Vocês tão dando um futuro pra essa criança aqui, ó. Um lar, né? Um lugar maravilhoso. Na verdade, é uma estrutura pra família de vocês, porque quando você tem uma casa própria, você tem a segurança de deitar à noite e saber que pelo menos um lar a gente tem, né? Disponível uma casa. E aí você tem mais tranquilidade pra criar o filho, pra trabalhar. Eu acho que o caminho é esse. Certinho? Certinho. Não vai comer o cuscuz, não? Você perdeu a fome, garotinha. Não, a gente vai comer. Aproveita que tá quentinha. É, exatamente. Galera, vamos andar mais um pouquinho enquanto o Cupido coloca aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal. Gente, ó, eu tirei até a bota, tô com umas canelas secas do lado de fora. Aqui são as galinhas, né? Ali, o pai do Cupido. Vem cá, dê. Eu, eu, o Jocinelli. Ei! Isso aqui que é o Jocinelli, né? Ele é manso assim, o Jocinelli, é? É. Deixa eu ver. Posso até mais pé reagir. Mesmo, não vou, não. Isabela. Oi. Cupido, cola, vai colocando o cuscuz pro mini café aí. Vem cá, Isabela. Lavei a roupa, agora eu vou... Estender. Estender. Isabela, olha só, nós temos essas caixas de presentes aqui. Ó, esses presentes aqui, foram enviados pela Patrícia da França. Pra você, pro Cupido, pra família de vocês. Um abraço, Patrícia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado por colaborar com o nosso trabalho e com a família do Cupido com todo mundo. Um beijo especial. Vocês querem começar por qual? De cima, do meio? Eu vou de cima. Pronto. Então, esse aqui é da Isabela. Segura a bebezinha pra Isabela abrir o presente dela. Será que ela vai com o pai dela? Tá. Pronto. Pode fazer a abertura desse presente. Hoje ela tá feliz. Hoje a gente vai abrir os presentes de uma forma diferente, galera. No terreno mesmo. É, começar com o pé direito, né, Lindo? É, exatamente. Abrindo presentes na obra. Quer vir pra cá? Vamos vir pra cá. Deixa eu ver. Bota aqui. Rapaz. O que que é isso? Isso é coisa chique, né, cara? Sim. Cara, eu nunca vi a Laona sorrindo. Mas eu sei que eu vou ver. Olha aí o presente da Isabela. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uau, menina! Bota aqui, bota aqui a caixa aqui em cima. Abre, tira da embalagem que o pessoal quer ver e... É uma bolsa, é? É. Gente, é uma bolsa. Linda demais. Gente, do céu. Ah, bota aqui. Olha, cara, que chique. Muito bonitinho, gente, ó. Bonitinho, ó, né? Linda. Gostei muito, muito, muito. Obrigada. Obrigado. E qual o nome da seguidora? Patrícia. Patrícia. Rapaz, eu notei que a... A tua esposa é boa de memória, viu? Eu sou ruim de memória. Eu já tinha esquecido. Desculpa, Patrícia, mas é tanta informação na cabeça. Cara, ficou muito chique. Olha isso, cara. Eu amei essa bolsa, de verdade. E foi dentro vermelho. Olha só. É com o Flamengo, né? É. O cupido que te obrigou a ser flamenguista, não foi? Eu sabia, eu sabia. Tem mais presente, meu filho? Tem mais coisas pra entregar na data de hoje? Aqui, ó. Essas aqui são pilhas para o brinquedo da Lauana. Que brinquedo foi esse? Acho que foi do Andajá, né? Do Andajá, então pronto. Pode abrir. São pilhas que tem dentro da embalagem, né? Aê. Show de bola. E aqui nós temos um outro presente. Deixa eu ver de quem é esse presente aqui, cara. Mandou pra Patrícia também, foi? Foi. Tudo foi a Patrícia que mandou. Esse outro presente também foi a Patrícia que mandou pra família de vocês. Tu abre esse aí e o cupido abre a última caixa, viu? O que é que tem dentro desse envelope, cara? A Isabela faz um suspenso. Nossa, cara. Eita. Ai, Jesus, peraí. Tá tranquilo. Aguenta o coração, mano. Que prato bonito. Fih, não me deixar pra casa nova já. É? Show de bola. E se a gente vai pra comer o quê? Comida não. É pra botar sobremesa. Sobremesa, né? Sobremesa, né? É porque a nossa comida não é cupida. Não cabe aqui não. Não cabe não. Naquelas vasilhinhas aqui, véi. Do gás. Nossa, gente. Tem mais. Muito lindo. Posso? Pode. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal com mais detalhes. Gente, olha aí. Mas é lindo, né? Rapaz, dá até dó de usar isso aqui, né? É. Cara, olha isso. Vamos usar não, né, amor? Não. Não vamos usar não. Não. Deixa eu guardar pra cá. E esse último aqui é o cupido que vai abrir. Dá bebê pra mãe dela? Bom, essa aqui também, essa caixa também foi, viu? Foi a tia Patrícia de novo, da França. Um grande abraço pra família de vocês e esse presente é pra cupidinha. Pra cupidinha. Oh, meu Deus do céu. Fala cupidinha. Abre. Para cupidinha. Deixa eu ver. Tratão, tratão. Uau, meu Deus do céu. Olha lá, Ana. Mesa criativa. É a mesa criativa. Ah, galera. Na verdade, as filhas são pra esse presente. Mesa criativa. Abre aí, papai. Faz a instalação. O papai faz a instalação enquanto o Liseu vai comer um cuscuz. Eu sou expert em fazer a instalação. Eu não sei, nunca me enquei a pílula. É, mas eu vou comer um cuscuz. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Que lindinho, mãe. Olha aqui. Gostou, papai? É a tia Patrícia. É a tia Patrícia que mandou pra ti. Muito bonitão. Bonitão. E depois ela vai ver se fica brincando. Agradecer. Patrícia, obrigado. Obrigado, obrigado mesmo por estar tão longe. E se lembrar da gente, né? Da nossa família. Mandou presente aí, família princesa. Da nossa família. Aqui, olha aqui. Tem mais tempo. Muito lindo, cara. De coração. Obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço demais pelo carinho de vocês aí. De cada um. Que vem contribuindo pra tudo, né? Oferece uma mudança na nossa vida, cara. Não tem palavra não pra descrever, não. Só felicidade, gratidão a tudo. E o amor que a gente tem por vocês é grande. Grande demais. Obrigado, Patrícia. Você que é o presente da neném? É. E faz um som, né? Depois vocês vão estar lá dentro de casa pra ela brincar. É isso. É isso? Que coisa boa. Chique demais. Gente, tô aqui comendo um cuscuz com ovo que a Isabela preparou. E a gente vai encerrando esse vídeo aqui. Esse vídeo foi gravado pra aumentar ainda mais a expectativa de quem assiste. A família do Cupido também tá com a expectativa muito elevada. E em breve a gente tem a construção da casa. Reforço meus agradecimentos a você que nos acompanha. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau!